A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. O primeiro relatório intercalar sobre os objetivos climáticos e ambientais do 8º Programa de Ação em Matéria de Ambiente, publicado em dezembro pela Agência Europeia do Ambiente, destaca o que é necessário fazer para alcançar as metas ambientais e climáticas da União para 2030. O relatório revela progressos em domínios como a redução das emissões de gases com efeito de estufa, a qualidade do ar, a ecologização das finanças e a economia em geral. No entanto, são necessários mais esforços para alcançar mudanças sistémicas em todos os sistemas, alimentação, energia, mobilidade, comércio, edifícios, etc., e assegurar o bem-estar de todos dentro dos limites do planeta. Algumas recomendações incluem a transferência da carga fiscal para quem utiliza mais recursos e causa mais poluição, assim como a aceleração da eliminação progressiva dos subsídios prejudiciais ao ambiente, o que pode ajudar a aumentar o financiamento público e privado dedicado à transição ecológica. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Música Música Música